Você está feliz? Pra caralho Por que você está feliz? Porque chegou esse dia Ai meu Deus, eu vou almoçar São quase 5 da tarde 4 e meia 4 e meia E agora? Quer ver? Quero Ai meu Deus Espera ai, eu já vou pegar Neuma Você está feliz Neuma? Estou feliz Estou feliz Estou feliz Isso já chegou Isso já chegou Ai meu Deus Segura ai a câmera Manda Por favor, obrigado Vamos fazer um porn food aqui São 4 e meia Eu comi O que eu comi hoje foi um Ouro branco Não sei qual vai Vou comer Não tem uma de queijo? Não tem uma de queijo? Ah, tem queijo nessas duas aqui Entendi Entendi Vale mais a pena que pegar só uma de queijo Hummm Está mordidinho? Não, obrigado cara Hummm Vem, vamos em uma caixa Pegar em uma caixa Gui, você vai abrir com a mão engordurada Vou Vou Se reclamar Vou mandar engordurada Para vocês Olha Só não pode vir amassado É, amassado não pode Com gosto de espirra pode Então aqui Duas caixas da Pauline Ponto de ignição Além do... Uuuuh rapaz Nem esperou Ghost Rider Que louco hein Botoqueiro Fantasma Já daquela fase Que está muito doidão Não é do Nicolas Cage? Não, de volta das ori... Johnny Blaze Olha Vozes Marvel Um gibi para todos Vozes Marvel Orgulho volume 2 Legal Show E aí O que mais a gente vai ter aqui Saga da Liga da Justiça número 11 Saga 11 É, não tinha chegado aqui mesmo Jojo's Bizarre Adventure Número 4 Volume 4 Parte 5 Volume 4 Bom Mas é difícil É que falar do Jojo, né? Mas antes Vou fazer uma propaganda aqui Da Casa da Espirra A Casa da Espirra Provenho Com unidades em São Paulo inteiro Aqui na Vila Madalena tem um Lá na nossa terra tem outro Onde é nossa terra, Carlos? Osasco Melhor cidade do mundo Depois de Gotham City Osasco Osasco tem outra O mais Só conheço essas duas mesmo E eu só descobri hoje que tinha Osasco Entra no site dele sem um monte Hum 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 Olha Deus é bom Próxima caixa Hum Nossa, esse é o melhor almoço da minha vida Você está feliz, né cara? Que bom Fiquei feliz por você Obrigado Só tem que aprender a escolher o sabor de esfriação Só tem que aprender a escolher o sabor de esfriação Hum Ai, faltou uma pimentinha É tudo bem Ó Hum Só pensei Meu, você gosta de pimenta, né? Sim Mas você come pimenta em toda refeição? Toda que está possível Hum Eu fiquei pensando nisso Eu tenho comido muita pimenta Tipo, em toda refeição com pimenta Qualquer coisinha eu tacho com pimenta Pimenta, 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 pimenta Mas qual pimenta? Cara, é uma pimenta do capeta mesmo, viu? É É uma que eu comprei lá em BH Eu comprei algumas em BH Mas tem uma que eu comprei Não sei se é Scorpion Pimenta forte 6 segundos do seu tempo Ela é tão forte Ela é macetada assim, sabe? Que sem brincadeira Uma gota estraga um prato inteiro de comida, cara Caramba Não, essa daí é aquela que você vai... Começa a sair... Mas fica melhor depois, não fica? Acho que é bom, gente Não chega É É É isso Olha que aranha Aí, olha, batalha dos bandidos Para quem assistiu o Aranha Verso Para quem gostou do Aranha Verso Olha, chegou umas coisas, hein? Starman volume 4 Tá boa, tá o Shazan daqui Aqui está o Starman É Eu acho que vai terminar só no próximo São cinco Mas Starman volume 4 Chegou aqui na Monstra Já com os famosos 20% de desconto Do começo Do patrão Slipper Esploragem de alto risco Ah, já é de Brubaker Ih, Mino Perdeu, hein? Isso aí é legal demais, mano É mesmo? É Porra Ó, Slipper Veio vários, ó Peguei vários Isso é bem legal Muito legal E aqui As tiras do Homem-Aranha Olha Porra Volume 5 Quem que está desenhando aqui? O que ele disse o Homem-Aranha? Não faço ideia Barry e Barry Barry que é o Winxford Smith? Não, senão seria o Smith, né? Porra Aqui, ó Floro Derry e Dan Barry Fred Kidda Que doido, hein? Porra Nunca ouviu falar Já teve gente que desenhou esse detalhe do Homem-Aranha, hein? Ô, Caio Me fala aí Quais são as suas considerações do filme do Homem-Aranha? Achei incrível Você falou que achou cansativo, né? Eu achei meio arrastado pra falar a real, viu? Mas ele... Ele deixa aquele gancho no final Ah, lembra, lembra, lembra Eu lembro A spoiler da spoiler Fala a vontade Do Homem-Aranha Verde? Eu vou esquecer de qualquer jeito Tudo bem Mas eu acho que não tem spoiler É, spoiler é que o filme não acaba, né? Ah, é Mas, putz, eu ouvi um cara fazendo algum comentário que eu esqueci agora De que ele parece muito com um filme, assim, que acaba perfeito Que deixa aquela ponta maravilhosa, assim, pro terceiro Eu achei que foi isso É uma puta ponta Deixou o gancho, tipo assim, ó Segura aqui, filho Gancho Olha que legal Animação Coisa mais linda que eu já vi na vida Você viu o negócio do Spider-Punk? Que eles demoraram só o Spider-Punk e demorou pra cacete pra terminar Porque ele é feito com várias animações juntas ao mesmo tempo Então assim, a cabeça é um tipo de animação, o braço é outro Então só pra animar ele demorou muito, muito, muito Mano, achei muito foda Achei muito foda, né? O Spider-Punk Mas... Não sei Uma... Antes eu não... No outro, eu não sei porque Eu não... Eu achei perfeito o filme, tá ligado? Eu achei muito perfeito Você assistiu ele de novo? Eu assisti ano passado É? Inteiro, aí eu gostei Só que eu ficava assim com o Miles Tipo, porra, aí eu não entendi que é Salve-Aranha Ele tem que Salve-Aranha logo e tal, não sei o que Nesse filme os caras falam assim Você tem 15 anos Cara, no que falou você tem 15 anos? Eu voltei a ter 15 anos assim Aí eu falei, caralho mano É muito pra esse moleque, mano Não dá Aí eu tive uma conexão forte ali Você tem que ler aquela parte do Benjis escrevendo Que é aquele Marvel pequenininho Porque, mano, você entende muito o Miles Morales ali E aí quando você vai ver o Aranha-Verso depois de ter lido aquilo Muda completamente sua cabeça Esquece o jogo de videogame Uau, mas você viu o trailer do novo jogo? Ah, da hora demais, né? O Homem-Aranha com o Venom, né? Venomizado O Craven gostou? O quê? O quê? Tá entendendo o Craven Ah, é que a gente não entendeu absolutamente nada Ah, desculpa Eu vi, mas eu vi um bagulho assim Craven, Craven Por que raios os super vilões não podem só ser vilões? Por que que o cara tem que tomar um sangue de um leão Pra se tornar o grande caçador? Ah, porque tem que ser anti-herói, né? Não, não, foda-se Foda-se, o cara só tem que ser mal, cara Só tem que botar o Homem-Aranha na cova, já era Não tem uma arena nesse filme, cara, então? Mas aparece umas arenas ali de easter eggs, você viu? Descendo assim O que eu achei da hora foi o Rhino, hein? O... o braço, né? Melhor do que esses Rhino robô aí do... O espetacular Omero aí O Rhino robô, mano Toma no cu Tá bem Mas é louco, né? É esse aí, porra Acho que vai ser ligado esse filme O Morbus eu não tive vontade nenhuma de ver Esse eu fiquei com vontade pra caralho Eu achei bonito assim o filme E ele tá bem sanguinolento, né? Tá bem, tipo Apelo pro maior dos 18, né? É Boa Bota mais de 18 nisso O que mais? Aí Humm Mais caixa Humm Pessoal, desculpa aí A galera com muita fome, né? Vai passar Cara Eu não vou abrir porque isso aqui foi uma remessa Eu não vou abrir porque isso aqui foi uma remessa de bonificação que a companheira as vezes já deu Legal Então são livros que a gente vai dividir entre a gente aqui Tipo assim Parabéns, chegando pra gente Aqui tem a reposição de um dos melhores vídeos do mundo que o Caio descobriu aqui Esse é o melhor Dolmex Isso tem que lembrar de quando você fazia os esquetezinhas É Pô, saudades Ah Ainda tinha um lab tape Agora, esse daqui Muito fora André Toraldo Toraldo é um grande Como eu falo? Estudioso Dos povos indígenas, povos originários do Brasil E Muita produção dele de quadrinhos É baseado nisso E Uma coisa muito legal desse gibi É o que? Porque Foi o Benson que cuidou dos originais aqui Da digitalização Então, você pode Encontrar aqui, ó Cadê a ficha catalogada? Você pode vir aqui no final E ver Arte final Benson Cesar Shin Ô caralho É É Ô caralho É Ô É Tá Brincando Ou não Tá Hum Mas enfim Chega a noite Hum Brincando Brincando total Nossa Vitamina Proteína Carboidratos E quadrinhos E quadrinhos Cadê o que precisa de uma refeição boa? Salada Não Não Mas tem verde aqui E aí É verde escuro, né? Essas são as melhores Carboidratos Proteína Quer mais o que eu falei? Nossa Laís vai me matar agora É Não, mas a refeição precisa do que? Carboidratos, vitaminas Vitaminas Minerais Minerais? Minerais? Eu acho que minerais não A gente tomar água mineral por que então? Mas não é do sais o mineral? Sais minerais? Ferro Espera aí Eu tô com o celular na mão e a gente desculpa Ferro é mineral Ah, ferro é mineral Eu acho, né? É, claro Você sabia que Aquele ditado Assim na terra como no céu? Não Oi? É Assim na terra como no céu? Não é da bíblia? Sabe de onde ele vem? Tudo que tem nos céus Tem na terra E todos os elementos da tabela periódica química que existem Estão dentro de nós Ó, vamos lá Uma ingestão balanceada de nutrientes Vitaminas Considerando uma correta proporção Do consumo de proteínas, gorduras, carboidratos, fibras Fibra Faltou fibra, cara É Aqui a gente constrói fibra E nós constrói fibra, rapaz Não é água com músculo Não é água com água, ó Então, ó Fica aí O meu saldozismo A casa da espinha A Coca-Cola A Neumara Ao Caio E aí, Caio Vai achando pra você Ao Caio Que é isso? Vamos desligar Vamos desligar agora Mas pra desligar assim Não dá pra... Só pra aí Eu vou desligar pra você Pensa uma carinha Cruz, cruz, cruz Tchau